Se você está com dificuldade de instalar o seu Pixel ou instalou e não está marcando as suas conversões, eu tenho uma solução para você. Seja muito bem-vindo a mais esse vídeo, meu nome é Bruno Matos e hoje eu vou estar te ensinando como você faz para estar instalando da forma correta o Pixel do Google Ads na plataforma da Hotmart. E também eu vou te ensinar como que faz para você estar colocando o Pixel a nível de campanha, a nível de produto, para você ter um Pixel inteligente para cada tipo de produto. Então vamos comigo para a tela aqui que eu vou estar te ensinando passo a passo. Vamos lá, a primeira coisa que você precisa fazer aqui na sua conta do Google Ads é você vir aqui em ferramentas e configurações, tá? Se o seu estiver diferente, é porque às vezes o Google atualiza, você vai vir aqui, ó, medição, tá? E vem aqui em conversões. Aqui em conversões é onde a gente vai fazer o nosso Pixel. Olha, aqui está vendo que tem um Pixel já aqui, mas a gente vai vir aqui no maisinho. Se é a sua primeira vez que você está fazendo um Pixel, deve aparecer um mais aqui na tela, é só clicar no mais. Aqui nessa opção a gente vai colocar site, porque é site que a gente está fazendo, tá? Que a gente vai estar utilizando aí a nossa estrutura ou a estrutura do produtor. Então a gente clica no primeiro opção. Aqui na categoria a gente vai colocar compra, porque a nossa intenção no caso vai ser de compra. Aqui é o nome da conversão, você pode estar colocando o nome do produto. Vou dar como exemplo aqui o GPA. Aqui em valor a gente vai estar escolhendo essa opção aqui, ó, usar valores diferentes para cada conversão. Por que isso aqui? Porque isso aqui, muitas das vezes a gente recebe a comissão diferente. Às vezes está na Hotmart lá um valor e a gente acaba recebendo um valor menor. Então por isso eu vou colocar essa opção aqui, a segunda, ó, e vou colocar aqui o número zero. Dessa forma, qualquer valor que tiver de conversão o Google vai estar marcando. Se por exemplo, converter lá R$50 nesse produto, o Google vai marcar. Se converter R$100, ele vai marcar o valor exato que converter. Aqui na opção de contagem, ó, a gente vai colocar aqui uma. Por que uma? Isso aqui significa a contagem da pessoa. Se por exemplo, você deixa aqui em todas, se a pessoa lá emitir dois boletos, três boletos, o Google vai contar tudo. Então não faz sentido, a gente quer apenas uma contagem por cada pessoa. Aqui embaixo nessas opções tem a janela de conversão, ó. Essa janela de conversão aqui a gente vai estar alterando de acordo com o produto. Essa janela de conversão é o nosso cookie, tá? É o tempo do nosso cookie. Como é que faz para saber isso aqui, ó? Só você vir aqui na Hotmart, no seu produto, ó. Aqui, ó, vai estar marcando, ó, cookie com duração infinita. Nesse caso aqui não tem um tempo determinado, então vai ser infinita. Eu vou colocar o máximo lá que a gente pode. É só vir aqui e alterar, ó. Eu vou colocar aqui 90 dias. O que que significa isso aqui? Em 90 dias, se acontecer uma venda do nosso produto lá, o Google ainda vai marcar, tá? Como o nosso cookie lá é infinito, então daqui 90 dias, se tiver uma venda, ainda sim vai estar contabilizando aqui no Google. Então coloca de acordo com o produto, que dessa forma você não vai estar perdendo nenhuma conversão. Essas outras opções aqui eu não mexo. Só mexo apenas nessa daqui, ó. Modelo de atribuição, coloca aqui redução de tempo, tá? Que o Google vai pegar todo o tempo ali percorrido pela pessoa. Se ela, por exemplo, clicou hoje no meu anúncio e comprou no outro dia, o Google vai marcar o dia de hoje e no outro dia também. Então eu gosto de deixar aqui redução do tempo, mas você pode estar deixando qualquer opção. Nessa opção aqui, ó, se o de vocês não tiver, não precisa se preocupar, tá? O meu tem isso aqui porque em algumas campanhas eu utilizo o CPC manual, então você tem que desmarcar isso aqui. Porque se você deixa marcado, o Google vai estar colocando o seu CPC manual em CPC otimizado. E no caso, as minhas campanhas aqui não fazem sentido estar alterando isso, tá? Mas se a sua conta não tiver isso, não precisa se preocupar. Agora se tiver, você desmarca. E aí você vem aqui, criar e continuar. Pronto, já está feito, ó. Aqui a gente agora vai pegar o código, você vai vir nessa primeira opção aqui, ó, da tag. E a gente vai descer até o final, tá? Toma cuidado porque tem essa opção e tem essa última aqui, ó. O que a gente precisa dessa última aqui, ó. A gente vai clicar na última e vai apertar aqui o botão direito e copiar. Você abre um bloco de nota, um Word, tanto faz, tá? Vou abrir aqui um bloco de nota e vou colar aqui. Pronto, está aqui, tá? Vamos deixar isso aqui e vamos salvar aqui o nosso PIXO, concluir. Pronto, já está feito o PIXO aqui, tá? Aqui, ó, tá, GPA2 porque eu já tinha um PIXO com o nome GPA, então eu alterei. Mas já está feito aqui. Aqui agora, depois de feito, a gente vai lá na Hotmart. Está instalando o PIXO lá na Hotmart. Então a gente vai vir aqui na Hotmart. Vou entrar aqui, tirar o produto aqui. Então aqui na Hotmart, a gente vai vir aqui na ter uma opção, ó, de ferramentas. Aqui a gente vai descer e procurar aqui por PIXO de rastreamento. Normalmente ele fica aqui, ó. Olha ele aqui, ó. PIXO de rastreamento. Vamos clicar aqui. Aqui agora vamos colocar o nome do produto. Nesse caso aqui vai ser o GPA. Continuar. E aqui aparecer as opções. Aqui tem o Facebook e tudo mais. No nosso caso aqui vai ser o Google Ads. A gente vai vir aqui no Google Ads. E aqui já tem alguns PIXO que eu já instalei. Mas no caso de vocês não vai ter nada aí. É só vocês virem aqui e adicionar a PIXO. E aqui agora ele vai pedir o ID e o Label, tá? Onde a gente encontra isso aqui? Justamente naquela opção lá que a gente salvou a tag, tá? A gente vai vir aqui no bloco de nota, ó. A gente está aqui para o lado. Aqui, ó. Esse que está aqui após essa aspa, ó. Ante essa barrazinha aqui, ó. Vai ser o nosso ID. A gente vem aqui e copia. Está vendo que aqui ele dá um exemplo, ó. E a gente vai colar ele aqui. Colar. Pronto. Vamos agora pegar o Label. O Label é esse que está após a barra, ó. Você vai copiar essa parte aqui. Ante a nossa aspa aqui novamente, tá? Então antes da aspa e depois da barra aqui. Vamos copiar. E vamos colar aqui. Pronto. Aqui está o ID e o Label. Confere certinho se está tudo ok. No nosso caso aqui, ó. Tudo certo, ó. Tudo ok. Vamos continuar. Nessa parte aqui, ó. Vocês tiram essa opção aqui, ó. Visitas no Checkout, tá? Por que tirar isso aqui? Porque às vezes o Google fica marcando lá visita no Checkout. Aí vai dar como conversão. Sendo que a pessoa às vezes nem comprou. Então a gente tira e vamos concluir. Pronto. Já está instalado aqui, ó. Ele aqui. Tudo certinho aqui. Aqui a gente já pode fechar. Já está instalado na Hotmart. Agora a gente vai voltar no Google para a gente definir por campanha, tá? Aqui que está a sacada. Se você não definir por campanha, o seu Pix não vai valer de nada. Vai ficar uma mistura na sua conta, tá? Principalmente se você tiver vários produtos aí em uma mesma conta. A gente vai vir aqui no produto, ó. A gente vem em campanhas. Vamos aqui no produto, ó. Nesse caso aqui é o GPA. E aqui a gente vai vir na opção, ó. Configurações aqui embaixo do lado, ó. Aqui em configurações. Agora a gente vai vir aqui nessa opçãozinha embaixo, ó. Configurações adicionais. E aqui está a opção conversões, ó. Está vendo que aqui está a configuração das conversões no nível da conta, tá? Quando está assim, está pegando um Pix aqui da conta toda. Aí vai fazer aquela mistura e você não vai ter inteligência aí nos seus Pix, tá? Então a gente precisa selecionar por cada produto. Então você vai clicar aqui. Se o seu não aparecer a sua opção aqui, ó. Escolher as ações de conversões para esta campanha é porque sua conta é nova. É porque você fez o primeiro Pix agora. Aí não vai aparecer. Só aparece a partir do segundo Pix, tá? Que aí você precisa selecionar em cada produto. Então a gente vem aqui, ó. Selecionar. E a gente vem aqui e seleciona. GPA 2. Salvar. Salvar. Pronto. Agora sim, está tudo configurado certinho, tá? O seu Pix aí já vai estar marcando as suas conversões e vai estar marcando por cada produto, tá? Esse foi mais um vídeo. Espero que você tenha curtido esse conteúdo. Foi um tutorial rápido aqui para você instalar o Pix da maneira correta e não perder nenhuma conversão. Espero que você tenha curtido. Já deixa aquele like, se inscreve no canal e se você ficou com alguma dúvida, pode estar mandando aqui, ó, no meu Instagram, tá? Que eu tiro suas dúvidas lá. Tamo junto e até o próximo vídeo.